Oi, meninos e meninos, sumem vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, um vlog, de um indo na minha aula de modelo. Hoje é de passarela com a tia Vanessa. Vai ser muito legal, acompanhem! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.